Fiz o curso presencial aqui em Brasília, aqueles módulos, né? Depois eu fiz a jornada, a jornada dos florais maravilhosa. Eu sou dentista há 40 anos, doutora Rosângela, e estou com os florais quânticos há mais ou menos 3 anos, sabe? Tudo começou com uma grande amiga e paciente minha, a Fernanda Vinci. Ela é veterinária e era a veterinária dos meus gatos. E aí ela começou a contar casos maravilhosos, fantásticos, de cura com os bichinhos. Aí eu falei, ah, eu também quero, né? E aí ela me apresentou aos florais e tudo. Eu entrei em contato, comecei a estudar. Fiz o curso presencial aqui em Brasília, aqueles módulos, né? Depois eu fiz a jornada quântica também. A jornada dos florais maravilhosa. Nossa, a gente cada vez que faz, a gente aprende mais ainda. E a gente vai se encantando com os resultados da gente e nos pacientes. Olha, é assim, eu sempre que eu faço algum estudo, eu sempre testo em mim para depois colocar no consultório. Porque eu quero o meu aval mesmo de qualidade. Então, desde que eu tive filhos, eu comecei a dormir menos, sono muito leve, né? Mas eu nunca quis tomar remédio para dormir, nunca tomei. E aí, quando eu conheci os quânticos, eu comecei a tomar o Nutrissono. Gente, que maravilha! 15 gotinhas ao deitar, só isso. Maravilhosa! Olha, sempre a gente se depara com problemas de ósseointegração e implantes, né? Principalmente doenças periodontais. Então, eu comecei a usar o Petrosis, por exemplo, para ajudar na formação óssea. É impressionante. Inclusive, teve um caso que eu levei para um encontro nacional de odontologia integrativa aqui em Brasília. E acho que foi também para um congresso em Santa Catarina. Foi um fechamento de comunicação buxinusal só com os florais. Amém. Amém. Amém.